Os encontros entre raças específicas são oportunidades de interação entre os animais e de troca de experiência entre os tutores. Mas confere aí quem aproveita mesmo e não perde nenhum momento dessa farra. Eles são temperamentais, marrentos, agitados e muito, muito fofos. E se vai ter encontro, capricham no visual. Tem roupinha, tem adorno. A promotora de vendas, Bianca Andrade, que nunca tinha criado cães, resolveu começar pelo Spitz e não se arrepende. Eu sou vovó, era da minha filha e nossos vizinhos de frente tem dois. E aí vamos pegar, vamos no vamos, vamos no vamos, pegamos. E como nunca criamos cachorro, optamos por Spitz porque como a vizinha já tinha de frente, para ajudar a gente seria melhor essa raça. Mas assim, foi amor à primeira vista. A paixão pela raça é tanta que a estudante Júlia Beraldi resolveu até criar um grupo só de Spitz. Acho que é uma parceria, assim. Todo mundo se conversa sobre a raça para ajudar quem está chegando, que está pegando um novinho ou quem está com os veteranos já. Foi o Bum que teve em dois, três anos atrás, com o Bum que foi selecionado o cão mais fofo do mundo e daí estourou a raça e acabou estourando em Aracaju também. Aí foi criando, hoje em dia tem 225 pessoas no grupo. Martin é um dos Spitz do grupo e não falta a nenhum encontro. Até ele mesmo, assim, depois de mais de três anos, ele ainda precisa de uma socialização quase que cotidiana, porque senão eles ficam estressados. Eles também gostam de conviver com os outros, né? Então a gente não pode perder uma dessa, porque senão a gente já sente que faz falta neles mesmo. E como toda reunião tem a hora do lanche. Hoje foi iogurte natural de beterraba e eles se lambuzaram. A mãe do Tuf, famoso no Instagram, também caprichou no look do filhote. A empresária também não abre mão desses momentos de socialização. Como mãe é muito bom participar para eles socializarem. E a gente trocar experiência também com outras famílias, com outras mamães, para eles conhecerem também os amiguinhos deles. Então é muito importante participar. Todo evento é válido e eu sempre participo com eles. Enfeitadinho, sempre bem bonitinho. A gente capricha, né? São os bebezinhos, então quanto mais fofinho, mais a gente gosta. Até o tênis é de Spitz, para mostrar o amor que eu tenho por eles e por essa raça. Música Música Música